E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de T, OutLab de galera Olha o que apareceu na tela aqui assim que eu entrei no jogo, tá galera? Não tô entendendo nada, a parada aqui ó, Crash, Chopper, Detected, Ignore Vamos botar aqui esse show aqui ó, ah galera, que parada é essa aqui ó Uma parada no mapa diferente aqui ó, Level 12 Vamos ver se a gente consegue ir lá galera? Consegue rapá? Que bolada é essa? Ó, tô com esses itens aqui ó, não sei nem se... Vamos ver aqui, vamos ver qual é, vamos ver qual é, vamos botar um entrar aqui Não conheci isso aqui Bagulho doido galera, brota o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês E se inscreve no canal e marca o sininho se ainda não chegamos aqui hein galera Chegamos aqui ó, beleza, vamos pegando, vamos pegando as paradinhas que a gente vai encontrando aqui ó Ah, pensei que não dava pra pegar galera Vamos trocar pra faca galera, que a faca é mais bolada né galera Vamos trocar pra faca aqui, que a faca é mais bolada Que isso galera? Olha isso Fogueira santa e tudo Fogueirinha e tudo galera Que isso Rapaz ó, pega aí uma carninha aí ó, show Galera Não sabia que tinha isso no jogo cara Porra, ainda quase que... Ó pólvora, caraca Quase que eu... Pegamos um o que? Um bagulho aqui hein galera Um bagulho aqui que eu não sei Não sei pra que que serve Rapaziada, quase que eu ignoro isso aqui hein galera Quase que eu ignoro isso aqui ó Mais pólvora e mais um bagulhete ali Pega isso aí ó Será que é um avião que caiu? Alguma coisa desse tipo? Ó, mais munição ali ó Beleza, show Vamos ver aqui, vamos ver aqui Galera, não sabia desse evento É um evento novo aí Show de bola Beleza, item diferente Pega aí ó Será que tem marra pra lá galera? Tem Vou ter que deixar alguma coisa aqui pra trás aqui ó O que é isso aqui galera? Nem faço ideia o que é isso Mas tá maneiro Vamos ver aqui ó galera É um helicóptero galera O helicóptero caiu aqui boladão aí ó Que isso? Será que tem sobrevivente aqui? Tem não né? Tô saqueando tudo Vamos comer esse Vamos comer essa paradinha aqui ó Vamos usar ela pra ver ó Aumentou a vida ali ó Show Pega isso aí Essa plaquinha aí Que a gente não pode deixar passar né? Não sei se é uma vez por dia Que vai vir esse evento É que tem aqui na frente aqui hein galera Ó, vamos abrir aqui ó Show Hehehe Moleque Que top galera Que top Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente explorar pra cá ó Tem as pedras Não tem Não tem mais nada aqui pra gente explorar Vamos ver aqui Se der pra pegar esses itens aqui Eu vou pegar hein galera Não dá Não dá Não dá por causa da mochila que tá lotada né galera A mochila tá lotada aqui Mas eu consigo botar uma espalhada aqui Não consigo não Consigo botar a carne aqui O que que eu consigo colocar aqui galera? Vamos ver aqui ó Nesse último Aquele último espaço ali Dá pra botar o que? A água? Será? Ah, dá pra botar uma água só Vamos com oito Não dá pra botar muita coisa ali não Vamos ver Essa bandagem aqui galera Também não dá Vamos ver essa pedra aqui Também não dá É galera Acho que é só isso aqui mesmo hein Acho que é só isso aqui mesmo Vamos ver se a gente Vamos pegar esse matinho aqui Já que a gente pegou Naquela hora né Vamos pegar ele ali Tá fácil de pegar esse matinho A gente vai pegando Beleza Show de bola Vamos ver aí ó Vamos lá galera Vamos lá Vamos meter o pé aqui ó Já pegamos tudo Tinha que pegar aqui ó Show de bola galera Um helicóptero caído Vamos vir pro lado de cá Que eu vou tirar um print Dessa parada aqui galera Vou tirar um print Dessa parada aqui ó Aqui na frente aqui ó Aqui na frente ó Ó Isso aí ó Isso aí ó galera Caiu o helicóptero aqui Tubarão foi lá Saquei a porra toda Vamos lá na nossa base lá galera Que eu quero mostrar uma parada Pra vocês lá na nossa base lá Que Vocês vão ver Vocês vão ver galera Comecei as edificações Renovas lá Uns itens renovos lá Pra gente poder Tá evoluindo ao máximo Beleza 16 minutos Some tá galera Tem essa parada aqui Que tá fechada Aí ó galera Caraca Três caveirinhas Daí Começou a desbloquear As paradas aqui pra gente Hein galera Ó Aqui não tinha no mapa ó Ó os poucos Caraca o mapa é gigante Cara É gigante mesmo Quero pegar aquela parada Do guidão galera Vamos lá pra nossa base lá Vamos ver lá Que a gente consegue A nossa base lá E vamos lá Galera Não tô adicionando Ninguém ainda tá Tô vendo como é Que vai funcionar Essa parada aqui De clã Essas coisas Pra depois começar A adicionar a galera Tá Porque só pode 20 Beleza Então eu peço Um pouquinho de paciência Pra galera aí Valeu Olha isso aí ó galera Vamos pegar isso aqui ó Completei Show E eu acho que Ó galera Ó Vamos cancelar aqui Ó Deixa eu guardar As paradas ali Que eu vou trazer Pra vocês aqui no Deixa eu botar os itens Que eu peguei aqui galera Esse item novo aqui Eu peguei Não sei que parada É essa Beleza Deixa eu jogar pó Vou dar pra lá Isso aqui eu também Não sei o que que é galera Deixa no comentário aí Quem sabe o que que é Isso aqui ó Que aí depois o tubarão Usa Valeu Não vou usar agora não Porque eu não sei o que que é Aí pode ser que Vamos comer uma carninha Dessa daqui galera Tava com 90 A gente quer beber água Na verdade né Vamos beber uma água aqui ó Vamos usar aqui a água Beleza Vamos ver quanto que vai encher ali ó Vamos beber de novo O ruim é que sai né galera O ruim é que sai Mas vamos lá Vamos lá Joga pra lá Beleza Vamos botar aqui no inventário 2 Aqui ó Vamos jogar essa carne pra lá Isso aí Vamos ficar só com esse bifão aqui Beleza Show de bola Vamos lá galera Vamos lá Vamos apertar aqui ó Completar aqui essas paradas aqui Beleza Pra pegar ali os itens ali Pra gente conseguir continuar montando Nossa paradinha Tá galera Eu não entendi porque que veio ali ó Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar os 9 itens que tem ali Show de bola Vamos ver aqui ó Tem mais um aqui pra gente coletar Hehe moleque Olha isso galera Olha isso Show de bola Pega aí ó Mais 3 Tá bonito E agora a gente completa ali em cima ali As tábuas tá A tábuas tá faltando o que? Tá faltando 6 segundos Então vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Beleza Tem essa paradinha aqui Essa parada aqui Não vai dar pra completar ó galera Não dá pra completar Porque tá faltando a tábua Tá galera Infelizmente tá faltando a tábua A gente completa a nossa missão Mas olha isso aqui galera Olha o que nós já fizemos aqui Na nossa base aqui ó Eu depois eu vou dar uma ajustada aqui Essa parada aqui é de farm né Essa parada aqui ó galera ó É pra gente fazer Parece que ferro né A gente coloca aquela Aquele metal ali Pra poder fazer ferro Aqui galera É pra gente poder fazer Nossas tábuas aqui Que é show de bola Beleza Vamos pegar aqui um Craftamos ali Show Pegamos a tábuazinha ali E aqui galera Vamos ver que isso aqui ó Isso aqui a gente faz armas Tá galera ó Faz armas de boa Beleza Eu já fiz uma panela Vamos fazer um arco Aqui a gente precisa Desses itens aqui A gente não tem Vamos ver essa parada aqui A gente precisa de Desse tronco aqui Tá galera Só que a gente não tem Então tem que ser no level 15 Esse daqui ó Faquinho aqui ó Beleza Show de bola E aqui ó Ó galera Aqui a parada de Coletar água Não temos nada ainda Pra coletar Aqui é o que galera Aqui a gente faz roupas Tá galera Faz roupas aqui ó Vamos apertar um startzinho aqui ó Beleza A roupa ali já tá pronta Será ó Vamos ver Vamos ver se Ó Completou a roupa Show Jogamos pro inventário Beleza Aqui é um tênisinho aqui ó Vamos botar pra fazer um tênisinho aqui ó Um só Um só Um só A gente faz Cara o top desse jogo galera Que vai tudo pra aquele baú lá E Que que acontece Beleza Pegamos Vamos pegar aqui um uniformezinho aqui ó Nós temos Show de bola Vamos botar aqui pra fazer um Vai tudo pra aquele baú E já cai direto aqui no inventário Não precisa você ficar trazendo pra cá Entendeu Esse é o grande detalhe da parada Um chapéuzão boladão aqui ó Não tem corda E aqui a calça aqui ó Também não tem esses itens todos Então a gente volta aqui Beleza Olha como é que nós ficamos aqui no inventário aqui ó Galera ó Boladão Haha moleque Eu vou guardar lá tá Agora tem esse outro item aqui ó Beleza Isso aqui é a carne A gente pega aqui ó Start Bota pra fazer uma carnezinha De um bifezinho ali ó Galera Em quatro minutos vai fazer Boa E aqui na verdade Deixa eu voltar aqui galera Aqui na verdade Você faz esses outros pratos aqui também tá Não só aquele Beleza E aqui galera É aquela parada do Não sei se isso aqui é ferro também Entendeu Não sei Não sei bem dizer Porque tá em inglês tá E aqui tem uma outra edificação Que nós fizemos aí ó Galera Já tem dez aqui ó Vamos botar pra fazer aqui ó Show Umazinha só tá galera Em três minutos faz Dá pra fazer corda também Cara o jogo tá fenomenal Tá top demais Beleza Vamos aqui no baú aqui ó Vamos aqui no baú aqui Vamos guardar Essa calça Essa parada aqui E o tênis Beleza Vamos guardar essas paradas aqui Vamos guardar isso né Que aí a gente consegue Completar nossa remissão Olha lá Beleza Tá bonito Tá bonito galera Tá bonito aqui ó Quarenta e cinco espaços aqui Vamos ver aqui um O chat aí Nossa O bazar tá uma merda Beleza Vamos ver o espaço aí Tá galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Nós invadimos um setor lá Um helicóptero caído Beleza Vou botar pra dormir aqui ó Vamos tirar um descanso Ah moleque Show de bola Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Deixa no comentário Pra que que serve aquele Aquele jornalzinho lá Que eu achei lá Aquela folha lá Beleza Tô no nível 12 Já já estarei no nível 13 Galera Ajuda o tubarão aqui ó Cadê Sai 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 tuba Sai Ajuda o tubarão aqui ó Galera Olha o que tá faltando aqui Tá faltando somente o guidom Entendeu Eu vi que o forplay pegou o guidom Num local que ainda não desbloqueou pra mim Beleza Ajuda o tubarão aí Dá umas ideias aí Valeu Tamo junto aí galera Um abração Fui 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 Fui